Se quiserem saber por que foi que eu mudei Eu não vou responder porque nem mesmo sei Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Se os amigos me falam que posso esperar Não devo a mim mesma tentar enganar Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Se me pedirem conselhos eu dou Uma palavra amiga eu dou Eu não quero que façam lembrar Coisas que quero esquecer Se precisarem de amigos eu vou Se é pra falar de coisas boas eu vou Eu só quero aprender querer bem a quem de fato me quer É difícil sair de um lugar tão comum Não me encontro com a vida de jeito nenhum Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Não é fácil esquecer o que foi de nós dois Não é fácil pra mim te deixar pra depois Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Se me pedirem conselhos eu dou Se me pedirem conselhos eu dou Só não quero que façam lembrar coisas que quero esquecer Se precisarem de amigos eu vou Se é pra falar de coisas boas eu vou Eu só quero aprender querer bem a quem de fato me quer É difícil sair de um lugar tão comum Não me encontro com a vida de jeito nenhum Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Não é fácil esquecer o que foi de nós dois Não é fácil pra mim te deixar pra depois Se eu esqueço de mim pra lembrar de você